Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos mostrar quão grande é o poder da fé. Em primeiro lugar, nós devemos saber que a fé, ela não tem nada a ver com crença, ela não tem nada a ver com superstição, ela não tem nada a ver com simpatia, não tem nada a ver com misticismo, não, nada disso. A fé é um ato da inteligência humana, porém, é acreditar naquilo que não se vê. Cuidado para não cair. É acreditar naquilo que não se vê. Por exemplo, eu nunca vi a Deus, mas eu acredito que Deus existe. Eu nunca vi o rosto de Jesus na Eucaristia, mas eu acredito que Ele está presente naquele pão consagrado. Na hora da confissão, a única coisa que eu vejo é um padre traçando sobre mim um sinal da cruz, nada mais além disso. Mas eu acredito que naquele momento, todos os meus pecados, se eu estiver profundamente arrependido, eles estão sendo perdoados, apagados para todos sempre. Eu olho para uma garrafa de água benta, se eu coloco diante de uma outra garrafa que não está benta, eu não vejo diferença nenhuma. A água benta não muda de cor, a água benta não muda de gosto, a água benta não muda a sua composição. Mas, pela fé, nós acreditamos que aquela água não é comum como as outras. É uma água que tem, que possui a graça de Deus, a bênção da igreja. E, através dela, nós podemos alcançar milagres. Eu não vejo a Virgem Maria, mas eu acredito na sua constante proteção na minha vida, no meu dia a dia. Então, a fé é você acreditar em algo que não se vê. E, no Evangelho de hoje, nós vamos ver a beleza da fé de uma mãe. Olha, minha gente, eu sei que todo mundo aqui tem uma reserva de bondade no coração. Eu tenho, você tem. E, por causa dessa reserva de bondade, por que eu digo reserva de bondade? Porque só Deus é bom. Só Deus é bom. Nós temos uma reserva de bondade colocada por Deus em nós. E, por causa dessa reserva, nós somos capazes de fazer o bem às pessoas. Agora, somente uma mãe é capaz de se sacrificar até a última gota de sangue por causa de um filho. O amor de uma mãe, ele só não ultrapassa o amor de Deus. O amor de Deus, aí não tem nem comparação, né? O amor de Deus é incomparável, é inigualável. O amor de Deus não tem medidas. Mas, se a gente quiser aproximar um amor humano do amor de Deus, nós podemos aproximar o amor de uma mãe. A gente percebe isso no Evangelho de hoje. Aquela mulher cananeia estava sofrendo porque a sua filha estava atormentada por um espírito mau. Estava possessa. Ela via a sua filha sofrer dia e noite pela ação de um demônio. Olha, é bom deixar claro isso aqui. Nem tudo que a gente vê aí fora é coisa do demônio. Às vezes, é problema psicológico. Às vezes, é uma questão emocional, um distúrbio. Às vezes, é simplesmente uma palhaçada. Por exemplo, esses exorcismos que a gente vê aí pela televisão, né? Que o diabo fala até no microfone. Como é o seu nome? Gente, aquilo não é exorcismo, não. Aquilo ali é diabo do Paraguai. Aquilo é diabo do Paraguai. Exorcismo é uma coisa muito séria. Tanto é uma coisa séria que, na igreja católica, nem todo sacerdote pode exorcizar. Existem sacerdotes preparados, qualificados para essa missão. E tudo que é feito, é feito em sigilo, de forma discreta. Uma verdadeira possessão é horrível. Uma pessoa que sofre, atormentada por um espírito maligno, ela pode levantar qualquer objeto, por mais pesado que seja. Ela fala em outras línguas desconhecidas, né? Fala latim, grego, hebraico, aramaico, né? Então, são coisas horríveis. Ela se rasteja pelo chão, feito uma serpente. Ela emite sons de animais. Ela tem uma força descomunal, ao ponto de ferir até o próprio exorcista. Muitos exorcistas foram feridos pelos processos durante o ritual. O demônio chega até mesmo a revelar coisas do passado que ninguém sabia. Então, é coisa séria. Nós não podemos brincar com isso, né? Então, neste caso do evangelho, a menina estava sofrendo. E aquela mãe soube que existia um homem chamado Jesus. E que este homem tinha o poder de expulsar os demônios. Que este homem tinha o poder de ressuscitar os mortos. De abrir os olhos do cego. De fazer os paralíticos andarem. E ela disse, é a minha última esperança. Sabe por quê? Porque quando o problema é espiritual, não tem medicina que dê jeito. Quando o problema é de medicina, o médico consegue resolver. O psiquiatra consegue resolver. A força de um remédio consegue resolver. Agora, quando o problema é espiritual, somente o poder de Deus. Somente a força da oração. Então, aquela mulher sabia. É a minha única esperança. É a última chance. É a última porta que está aberta. Eu vou atrás. E aquela mulher saiu andando. A procura de Jesus. Só que ela fazia parte de um povo pagão. Ela não fazia parte do povo hebreu. Do povo judeu. O povo da promessa. O povo da aliança. E Jesus tinha dito. Logo no início da sua missão. Que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus veio para pregar ao seu povo. Depois de estender a salvação aos pagãos. Aos gentios. Mas, aquela mulher não queria saber disso. Ela queria saber do milagre. Imaginem agora a cena. Jesus andando. Os discípulos atrás. E a mulher gritando. Senhor, tem piedade de mim. Minha filha está atormentada por um demônio. E Jesus nem sequer olhava para trás. Será que Jesus estava sendo indiferente? Será que Jesus estava, não estava levando a sério o clamor daquela mãe? O sofrimento daquela mãe? Jesus é tão misericordioso? Jesus é tão bondoso? Por que naquele momento ele se fez de surdo? Meus irmãos. Muitas vezes, Jesus se faz de surdo para testar até onde vai a nossa fé. A fé, ela precisa ser exercitada. Muitas vezes, Deus se esconde para que a gente o procure. Porque se ele der tudo de mão beijada, nós não vamos valorizá-lo. Se Deus fizer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Qual o valor que nós vamos dar a Deus? Nenhum. Mas quando Deus se esconde. Quando Deus se oculta. Aí pronto, todo mundo fica desesperado. Senhor, Senhor, onde tu estás? Senhor, me ouve. Senhor, ouve o meu clamor. E tão me reza. E tão me rosar. E tão me jejum. E lá vai. Muitas vezes, Deus se esconde. Para ver se a gente consegue mover o céu. Tocando o joelho no chão. Eu conheço. Pessoalmente. Muitas pessoas. Muitas famílias. Que só voltaram para Deus. Na hora do sofrimento. Eu não sei. Alguém conhece aqui uma pessoa assim? Que só voltou. Levante a mão, por favor. Olha aí. Só voltou para Deus quando a dor bateu na porta. Eu conheço famílias. Famílias que não rezavam. Que não iam à igreja. Que não queriam saber de nada. Aí o pai cai doente. Tome novena para dentro. Terço das mãos ensanguentadas. É promessa para não sei quem. Aí começa a rezar. Então naquele momento. Jesus se faz de surdo. Se faz de desentendido. Para ver até onde ia. O grito daquela mãe. E por incrível que pareça meus irmãos. Ela não desiste. De gritar. Ela não desiste de implorar. Jesus está andando. E ela está atrás. Gritando. Os discípulos já estavam por aqui. Senhor. Manda essa mulher embora. Criatura insuportável. Impertinente. O senhor está aí. Cansado. Já chegou de uma missão. Está indo para outra. Manda essa criatura embora. Jesus calado. Deixa ela gritar. Quantas vezes. A gente faz um pedido ao senhor. Não somos atendidos. E esmorecemos na fé. Ah. Eu pedi uma coisa a Deus. Deus não me escutou. É por causa disso que você vai deixar de rezar? Será que Deus é o nosso garçom. Para trazer a bandeja com o prato. Na hora que a gente chama. Deus não é nosso garçom. Deus não é nosso garçom. E é bom que ele não seja. Porque na hora de trazer a conta. Talvez você não possa pagar. É bom que ele não seja mesmo. Então aquela mulher insiste. Ela não se cala. Como muitas vezes nós fazemos. Ah. Rezei aqui essa novena. Fui nessa missa. Disseram que era a missa de cura e libertação. Fui doente. Voltei para casa doente. Eu não vou lá mais não. Quem tem fé. Age de forma diferente. Quem tem fé. Continua rezando. Quem tem fé. Continua suplicando. E é tão curioso. Por exemplo. Há um tempo atrás. Eu comecei a fazer. Na internet. A novena de Nossa Senhora das Graças. Da Medalha Milagrosa. E eu achava curioso. Que tinha pessoas. Que no terceiro dia da novena. Alcançava a graça. Outros. Só alcançavam. Depois de. Três meses. De oração. Quem explica isso. Eu não sei explicar. É mistério de Deus. Por que aquela pessoa. Alcançou no terceiro dia. E a outra. Só foi alcançar. Depois de três meses. Já pensou. Se aquela. Dos três meses. Desistisse de rezar. No segundo mês. Já pensou. Se aquela. Aquela pessoa. Que alcançou a graça. Num terceiro mês. De novena. De oração. De súplica. De insistência. Terminava uma. Começava outra. Terminava. Começava outra. E ela ali. Gritando. Como essa mulher do evangelho. E no terceiro mês. A graça aconteceu. Ela poderia desistir. Ah que nada. Já rezei duas. Não vi a graça chegar. O segredo. Para alcançar milagre. É a perseverança. Vamos repetir. O segredo. Para alcançar milagre. É a perseverança. Não desista. Chegou num determinado momento. Que aquela cananeia. Alcançou Jesus. Ela vinha correndo atrás. Cansada. Suada. Exausta. Jesus. Continuava seu caminho. Chegou num determinado momento. Que ela. Correu mais depressa. E se ajoelhou na frente de Jesus. Agora ele vai ter que me escutar. Eu estava vindo atrás. Ele fazia de conta. Que não estava me ouvindo. Mas agora eu estou na frente dele. Eu quero ver se ele vai passar por mim. E não vai dizer nada. Vem se uma mulher sabida. Pense numa mulher esperta. E Jesus disse para ela uma frase. Que até parece uma ofensa. Mulher. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos. Para jogar os cachorrinhos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Mulher. Primeiro eu tenho que pregar a palavra aos judeus. Depois tenho que pregar aos pagãos. Não é sua vez. Calma. Tua hora vai chegar. E ela diz. É verdade senhor. Mas até os cachorrinhos. Comem as migalhas. Que caem da mesa. De seus donos. Aqui. Nós vamos encontrar duas coisas. A fé. E a humildade. Aquela mulher. Se fosse um de nós. Como é que a gente iria agir? Se a gente ouvisse da boca de Jesus. Uma frase tão dura como essa. Como seria o teu comportamento? Sabe de uma? Eu que não vou mais andar atrás desse homem. Olha como ele me tratou. E ela não. Ela disse. Senhor. Eu sei que eu não mereço receber essa graça. Mas eu te peço. Por favor. Eu te imploro. Me dá nem que seja uma migalha. Me dá nem que seja um pedacinho da tua atenção. Um pouquinho da tua graça. Isso é a fé. Humilde. Quem não tem humildade. Dificilmente consegue tocar o coração de Jesus. Não adianta chegar para ele com orgulho. Ah Senhor. Me dê a graça. Porque eu sou católico. Porque eu sou dizimista. Eu já ouvi isso. De algumas pessoas. Padre. Deus não me ouvi. Eu sou dizimista. Como se Deus fosse obrigado a fazer milagres. Porque você está dando cinco reais por meio. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu prego na igreja. Eu canto. Eu sou da liturgia. Eu sou catequista. Eu sou ministro do extraordinário da comunhão. E Deus não está me ouvindo. Cuidado com a fé arrogante. Cuidado com essa fé orgulhosa. Que acha que pode tudo. Porque fez um serviço e um para Deus. Eu que sou padre. Não posso chegar para ele para exigir nada. Eu sou sacerdote. Consagrado. Ungido do Senhor. Mas eu. Não posso ter a petulância. De cobrar dele. Tudo que eu quero. Como é que ele Jesus ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Isso é fé humilde. E essa canané. Ensina para nós hoje. Como pedir. Primeiro a perseverança. Com fé. Segundo. A humildade. Senhor. Me dê nem que seja uma migalha. E aí pronto. Aí Jesus se derreteu todinho. Mulher. Grande. É a tua fé. Seja feito como você está pedindo. Mulher. Grande. É a tua fé. Será que um dia. Jesus poderá dizer isso para nós. Olha agora para dentro de você mesmo. Eu vou fazer isso. Eu olho agora para dentro de mim. Faça você também essa auto avaliação. Será que Jesus pode chegar na tua frente e dizer. Mulher. Grande é a tua fé. Homem. Grande é a tua fé. Ou nós estamos ainda vacilantes. Duvidosos. Pede mas não acredita. Suplica mas não espera. Não confia. Não crê. Precisamos mudar a nossa forma de rezar. Precisamos mudar a nossa forma de agir. Quando você começar a pedir uma graça a Deus. Ao mesmo tempo que você pede. Comece a agradecer. Faça essa experiência. Eu já fiz e deu certo. Se você tem alguma graça para pedir a Deus. Hoje. Peça. E ao mesmo tempo agradeça. Obrigado Senhor. Minha graça está chegando. E volte para casa com essa certeza. E continue orando. E continue louvando a Deus. O que Deus mais quer. É um coração humilde. E perseverante. Na oração. Vai ficando de pé meu irmão. Minha irmã. Eu não sei o que se passa no teu coração nesta noite. Mas com certeza todos nós aqui somos como essa cananeia. Todos nós. Temos algo a suplicar. Pode ser uma coisa grande. Um grande milagre. Mas pode ser também uma coisa pequena. Passar numa prova. Passar num concurso. Alcançar um emprego. Fecha teus olhos agora. E apresenta ao Senhor o teu pedido. Mas seja humilde. Como a cananeia. Diga Senhor. Mesmo sem eu merecer. Me dá nem que seja. Uma migalha da tua graça. Um pedacinho da tua graça. Basta um olhar. Um olhar Senhor. Basta um olhar. Sobre a minha situação. Para que tudo seja transformado. Basta que tu me toques Senhor. Basta que tu me alcances. Para que a minha vida seja transformada. Para que aquele milagre aconteça. Para que o impossível se realize. É no teu matrimônio. É a falta de paz dentro da tua casa. É a tua insônia. Você que passa noites e mais noites sem dormir. É a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo. A insegurança. Apresenta agora ao Senhor. E diz Senhor olha para mim. Olha para mim com misericórdia. Deixa Senhor que um pouco da tua graça. Recaia sobre mim. Deixa Senhor que uma gota do teu sangue precioso. Toque na minha ferida. Olha para mim Senhor. Eu quero ser curado. Eu sei que minha fé é pequena. Eu sei que minha fé é menor do que um grão de mostarda. Mas eu sei também Senhor. Que somente tu tens palavra de vida eterna. Somente teu é o poder. Somente tu é a glória, a honra. Por isso Senhor, escuta o meu pedido. Ouve o meu clamor. Ouve agora Senhor o clamor desses teus filhos que estão aqui na tenda. Ouve o grito daquele filho, daquela filha que está pedindo por si mesmo. Mas também de tantos irmãos que estão pedindo por aqueles que estão em casa. Por aquele que já perdeu a fé, que já não acredita mais, não tem força para rezar. Por aquele irmão que está no vício da bebida, do cigarro, da droga. Por aquela irmã que está sendo escrava do pecado. Por aquele irmão que está desanimado, desiludido, sem confiança. Olha para nós Senhor. E realiza o milagre. E realiza o milagre.